Boas-Findas A, o Hipódromo de Alexandria. Boas-Findas A, o Hipódromo de Alexandria. Boas-Findas A, o Hipódromo de Alexandria. O hipódromo principal da cidade era chamado de Lagueion, em homenagem a Lagos. O antepassado dos Ptolemeus. Os Alexandrinos tinham uma paixão pódromo principal da cidade, era chamado de Lagueion, em homenagem a Lagos, o antepassado dos Ptolemeus. Os Alexandrinos tinham uma paixão pódromo principal da cidade, era chamado de Lagueion, em homenagem a Lagos. Os Alexandrinos tinham uma paixão pódromo principal da cidade, era chamado de Lagueion, em homenagem a Lagos, o antepassado dos Ptolemeus. Os Alexandrinos tinham uma paixão por corrida de cavalos, eram fascinados pela rivalidade destas corridas, o agon, como era dito na época, que acompanhava a competição. Eram por corrida de cavalos, eram fascinados pela rivalidade destas corridas, o agon, como era dito na época, que acompanhava a competição. Eram por corrida de cavalos, eram fascinados pela rivalidade destas corridas, o agon, como era dito na época, que acompanhava a competição. Era uma luta pela glória. 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 A corrida de biga mais importante era o tetripon. Usando quatro cavalos, com o mais rápido arreado na dianteira direita, o cocheiro fazia doze voltas. A corrida de biga mais importante era o tetripon. Usando quatro cavalos, com o mais rápido arreado na dianteira direita, o cocheiro fazia doze voltas. A corrida de biga mais importante era o tetripon. Usando quatro cavalos, com o mais rápido arreado na dianteira direita, o cocheiro fazia doze voltas. A corrida de biga mais importante era o tetripon. Usando quatro cavalos, com o mais rápido arreado na dianteira direita, o cocheiro fazia doze voltas. A corrida de biga mais importante era o tetripon. Usando quatro cavalos, com o mais rápido arreado na dianteira direita, o cocheiro fazia doze voltas com curvas acentuadas em ambos os lados do hipódromo. Os vitoriosos eram coroados com grinaldas de oliva e recebiam um prêmio em dinheiro, com curvas acentuadas em ambos os lados do hipódromo. Os vitoriosos eram coroados com grinaldas de oliva e recebiam um prêmio em dinheiro, com curvas acentuadas em ambos os lados do hipódromo. Os vitoriosos eram coroados com grinaldas de oliva e recebiam um prêmio em dinheiro, com curvas acentuadas em ambos os lados do hipódromo. Os vitoriosos eram coroados com grinaldas de oliva e recebiam um prêmio em dinheiro, com curvas acentuadas em ambos os lados do hipódromo. Os vitoriosos eram coroados com grinaldas de oliva e recebiam um prêmio em dinheiro, Mas a recompensa mais cobiçada era ser aclamado pelas obras de poetas como Calímaco e Píndaro. Mas a recompensa mais cobiçada era ser aclamado pelas obras de poetas como Calímaco e Píndaro. Mas a recompensa mais cobiçada era ser aclamado pelas obras de poetas como Calímaco. Mas a recompensa mais cobiçada era ser aclamado pelas obras de poetas como Calímaco e Píndaro. Que Deus, que herói! E que homem celebraremos com louvor? Na verdade, Zeus é o Senhor de Pisa e Heracles instituiu os Jogos Olímpicos. Na verdade, Zeus é o Senhor de Pisa e Heracles instituiu os Jogos Olímpicos. Enquanto Terão deve ser celebrado por questão de sua vitoriosa quadriga. Terão que é justo em relação a hóspedes e que é o baluarte de agrigento. O melhão deve ser celebrado por questão de sua vitoriosa quadriga. Terão que é justo em relação a hóspedes e que é o baluarte de agrigento. O melhão deve ser celebrado por questão de sua vitoriosa quadriga. Terão que é justo em relação a hóspedes e que é o baluarte de agrigento. O melhão deve ser celebrado por questão de sua vitoriosa quadriga. Terão que é justo em relação a hóspedes e que é o baluarte de agrigento. O melhor de uma linhagem auspiciosa de ancestrais em altas torres da cidade, levando riqueza e glória para coroar seus méritos inatos. O melhor de uma linhagem auspiciosa de ancestrais em altas torres da cidade, levando riqueza e glória para coroar seus méritos inatos. O melhor de uma linhagem auspiciosa de ancestrais em altas torres da cidade, levando riqueza e glória para coroar seus méritos inatos. O melhor de uma linhagem auspiciosa de ancestrais em altas torres da cidade, levando riqueza e glória para coroar seus méritos inatos. Sera! 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 Sara! Sara!